E ontem foi noite de comemoração entre os empresários de Rio Preto. Foi realizado o tradicional jantar da ACIRP, a Associação Comercial da Cidade, onde foram premiadas as empresas que se destacaram e inovaram durante este ano. Uma noite surpreendente e inesquecível. Assim, foi destacado pelos convidados o prêmio ACIRP realizado em Rio Preto. E essa iniciativa é muito boa porque projeta o futuro, projeta as coisas boas da cidade. O empresário investindo, fazendo a economia girar, fazendo a cidade crescer, fazendo a região crescer como um todo. Celebra as empresas que se destacam, que trazem alguma inovação para o cenário empresarial de São José do Rio Preto e região. Nove empresas foram premiadas, destacadas pelos serviços prestados, que mantêm um público consumidor diversificado, realizam negócios com diversos estados do país e geram centenas de empregos diretos e indiretos. Como a avaliação é muito séria, muito criteriosa, ele sabe que o que está sendo dito para ele, ou seja, você é vencedor, é porque ele é de fato. E isso serve de exemplo para outros empresários. É o reconhecimento daqueles que trabalham por prol de Rio Preto. Eu fico muito feliz de ver pessoas que contribuem muito para a nossa cidade. Todos os anos, a Noite Empresarial inova e surpreende os convidados. Bandas e artistas juntos, interagindo com o público. O evento é um dos maiores encontros empresariais do interior de São Paulo e reúne grandes empreendedores e autoridades. É o poder público, também ao lado do setor privado, para que a gente possa cada vez organizar mais Rio Preto. Ela possa ser uma cidade mais festejada, com qualidade de vida, onde todos possam estar incluídos. Todos os anos, nós fazemos questão de estar juntos aos empresários, que trazem tantos dividendos para a nossa cidade e podem, num momento de família, estar reunidos aqui, celebrando esse ano difícil, mas de glória para muitos de nós. A Noite Empresarial existe desde 1956 e, nestes 61 anos, já premiou mais de 400 empresários que se destacaram em diversos setores. A gente trabalha bastante em equipe de todos os níveis, então esse é o nosso pilar, realmente cuidar das pessoas, para que elas possam ser o seu melhor e é assim que a gente trabalha todos os dias. Esse prêmio realmente mostrou que eu estou no caminho certo e me dá mais força ainda para continuar e acreditar que o que eu estou fazendo é o correto. Finalmente, nesse ano, a gente conseguiu atingir esse objetivo, que a gente traçou faz um ano atrás, então a gente fez um planejamento e, graças a Deus, esse ano a gente conseguiu atingir esse prêmio, então foi muito bacana.